Salve, salve, pessoas Magin. Na área, começando mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo de... Não, não, calma a boca. Ai, ai, galera, o cara já começou falando e já me irritou ali. É, não, já errei tudo, cara. Peraí aí. É o Capitão América, olha, o cara já me deixou todo zoado aqui, velho. Eu pesquisei por Player Match, tá, então... Porque eu não achei ranqueado, então é online, mas não é valendo nada, tá ligado? Porra, o cara tá com o som ligado lá, velho. Eita. Vamos lá, rapaziada. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa? Não era pra dar nível 3, mas tudo bem. Opa? 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 Mano, isso aqui não sei o que aconteceu, cara. Vamo lá de volta, vamo ver. Vamo lá rapaziada. Esse Ryu até poderia ser o Akuma, né cara? Só que o Akuma tinha que aprender melhor os combos. Frank West... Frank West sempre meio esquisitinho, cara. Eu errei? Hum, fico abaixo dele, cara. Aí também tô de brincadeira, né mano? Hum, eu tava defendendo, cara. Isso aí foi errado, hein. Porra, mano. Ah, velho. Sério? Ah, vai. Toma, não vai, mano. Nessa situação. Não vai, mano. Você vai ver rahose com um curso de ởu, o qual? Não vai, Ivan? Qual que... 川inha do�ن. Não vai, Ivan? Isso aí era direito. Comenta lá em Lazy Miss. Um terceiro afetado. Nessa situação é o terrain. Aí aqui o Kr PL. Am Queen to help! Umbrush com надhuai da Elijah. Eu chego defendendo? Eu não entendo isso, cara. Eu chego defendendo? E apanho. Eu não entendi essa. Quando a gente vê que o Hill, cara. Ai, ai, galera. Vamos lá. Joguei mal essa, mano. Você perdeu. Você perdeu. Você perdeu. Não. Opa. Finalmente Foi Hard tag, hard tag, rápido Não era o rio, mas tudo bem Hum, eu errei, hein Pô, o cara deu um mal tempão pra ele Ai, que burro, eu soltei a defesa pro rio, cara Oh, eu não tava chutando, hein Toma Hum, galerinha Ah, não Ah, não, não, não Aí a Marvel tá zoando comigo, hein Não, aí a Marvel tá zoando comigo, velho Os dois atacando, por que que ele prevaleceu? Não faz sentido, tá vendo? Tinha que ter dado, tipo, dano nos dois, mano Ele não tem super armor nisso, tá ligado Se fosse o Hulk, tá ligado, você entende Ai, galera, vamo lá O Frank West tá me ferrando, galera Aí não dá, né, mano De volta, vamo lá Porra, aí o cara me quebrou as pernas Eu tava ganhando pro outro rio, né Eu tava ganhando pro outro rio, né Não, mas é isso aqui Porra, tô droopando uns combo nada a ver, cara Opa, foi um pouquinho rápido demais do que eu queria Opa, fio Ah, mas vai droppar o combo Volta Ah, droga Foi Finalmente Sério? O cara derrubou os dois, velho Ah, não, aí os cara tão me zoando, velho Os cara acertaram todo o combo e morrer Não, opa Botou errado Só quero ganhar tempo pra eu ir recuperando vida Aí eu me fugi, hein Não, mano Ai, cacete Fica de cara com isso daí, velho A moralzinha, mano Ah, meu Deus Tem dias e dias, né, galera Não, mas eu bati no cara Porra Porra, faz tempo que eu não acerto isso daqui, cara Hum Mano, o cara O cara funcionou muito agora, hein O cara podia ter batido nos dois ali de um jeito Só quero trocar Ah, dropei Será que foi? Foi Foi meio sem querer Até porque o... Coisa do ataque é ruim, né Pra ir pra esse... Toma Ele trocou de lado Sério Ele trocou de lado bem na hora que a gente pegou Ah, dropei na hora errada, velho Beleza, calma, galera Mano Vai se fuder, cara Eu apertei um botão e ele não saiu, cara Porra de especial é errado, cara Vai se ferrar, mano Nossa, velho Não era pra dar esse especial, cara Na moral, velho Mano, até depois dessa eu vou sair Antes que eu fico de putaço aqui Galera, se gostou desse vídeo Larga aqui na direita Se gostou bastante Deixando seus favoritos E se inscreve no canal Se não é inscrito pra acompanhar mais Marvel vs. Capcom 3 É hora de dar Tchau E aí Obrigado.